Platin, Platinim, já achou o novo esconderijo hoje Platinim Não adianta se esconder Platina, você vai ver que um dia Já tô te vendo aí Platina 7, 21, 21, meu Deus, você tá muito miado, eu sei que tá Platina Cadê você? Põe a cabeça aí rapaz Não adianta tentar correr, o alfa vai ruxar em você rapaz Corre Platina, corre meu bem, corre Acelera, acelera muito, acelera bem, acelera Cadê? Achei você Platina, ai não sei, ai minha cabeça Já foi 96, corre Platina, não adianta jogar gil, não adianta correr, não adianta chamar seu amigo rapaz Solo versus o ruxadão, arrancar ponto, Platinim Tempo ficar o capa, não foi, nem liberou dano, meu Deus do céu, corre Platina Não adianta jogar gil, você vai morrer seu bosta, vai tomar 2 capa, vai tomar 3 capa Liberar dano 15, 17, ai minha cabeça, Platinim Já vou te finalizar, ó a bamba, que dá que explode Ah, vou te finalizar logo, Platina, volta pro lobo, vai assistir seu amiguinho Manda ele vir ruxar, Platininha Manda seu amigo vir ruxar pra tomar 3 capa, Platina Um dia você vai entender que... Opa, já tô te vendo aí, Platinim, tomou 2 capas e foi finalizar com tiro no povo Pelo amor de Deus, Platina, volta pro lobo Agora sim, agora ficou bonitinho, gostosinho no azeite É, um dia você vai aprender Platina que se esconder não é a solução pros seus problemas Um dia você vai entender que você vai ter que enfrentar os seus problemas Você vai ter que enfrentar e descobrir o seu potencial Você vai ter que descobrir o seu limite, cara, pra saber se você vai conseguir ou não Não adianta você estar se escondendo, que uma hora ou outra você vai ter que enfrentar de qualquer forma Ai minha cabeça, Platina Já tomou aquele cabo, ó, você trabalha, não tem que tentar não puxar o capa, não foi Meu Deus do céu, quase morri, que coisa, que arma que é essa? Meu Deus do céu, joga um gelo, ó, senão você vai morrer pelos Platina E morreu da bosta, Platina Ó seu amigo, lá vem ele, tá de lança Ah, bamba Errou todos os tiros, Platina, que que é isso? Meu Deus do céu Ih, lá vem, olha esse Platininha, coitado, ô meu Deus Ah, não vai finalizar ainda, olha só, velho Ó, quer ver, eu morri pela própria granada ainda Olha só, agora que eu precisava de uma granada Cadê a granada agora? Não tem Ô, Platininha, agora não sei se ele tem bala de lança ainda Não sei se ele sabe bugar o lança Ah, é Platininha, é, tem, tem, tem Platina Joga o gelo, Platina, você vai morrer igual a bosta Platininha, você vai morrer igual a bosta Volta pro lado, Platina Deixa o like, filho de Cristo Ó, pra quem não for inscrito no canal e estiver assistindo Se inscreve no canal, bem Deixa o seu like Sim, compartilha com o meu amigo Tamo junto, é nóis Então como eu tava dizendo, velho Pra chegar um dia que você vai ser obrigado a enfrentar os seus problemas Pra você saber do seu potencial, cara Você vai ter que se preparar pros seus problemas Não adianta você ficar se escondendo É a mesma coisa que do jogo, velho Não adianta você ficar camperando Ah, eu não consigo pegar a mestra Opa, eu acho que é isso, que bug é esse, velho? Olha isso, mano Os caras correndo no tijoleiro Tomou o famoso, três capas Platininha Tomou Puxar o capa, não foi Tentou puxar o capa, não foi De novo Tenta ruxar a alfa Vai descendo, morre É muito perigoso Já joga um gelo lá embaixo Porque vai bugar Não vai conseguir colocar o gelo Acelera bem Acelera muito Acelera Acelera, joga mais um gelinho Ali na frente Já joga Já tenta jogar aquela granadinha Põe a cara, Platinha Puxar o capa, não foi Joga outro jeito Senão você vai tomar um capa Já finaliza logo Pra não perder a kill Pra não roubarem a sua aqui Ó, abamba Ó, abamba Ai, Platinha Ó, abamba Vai morrer na granada Ó, vai morrer na granada Ó, abamba Ó, abamba Cuidado que explode, moço Por que não correu, Platinha? Eu falei pra você que explode Eu te falei que a bomba explode, Platinha Por que você não correu, velho? Você viu que bug louco na tirolesa? Eles estavam correndo na tirolesa Literalmente correndo Então, Platinha Como eu estava dizendo Não adianta você ficar se escondendo Cara, eu não consigo pegar a mestra Velho, não adianta você camperar Você tem que ir pra cima, velho Ah, mas eu vou perder ponto Cara, não importa Não importa a quantidade de pontos Você vai perder Volta pro Prata Pro bronze Sei lá Mas ruxa os caras, velho Aprende a ruxar Aprende a puxar a capa Aprende a perder ponto Saiba que a vida não é só ganhar, velho Uma hora ou outra Você vai perder Não adianta Então você tem que se acostumar com isso Tem que se acostumar com isso E se preparar pra isso Mas quando acontecer Você não Você não ficar batido Porque você já vai estar esperando isso E é claro Você tem que fazer o possível Para que isso nunca aconteça Mas Se caso acontecer Você já está bem preparado, cara Então Velho Esquece o medo de perder ponto Opa Já tentou puxar a capa Não foi Tentou puxar a capa Não foi Platinha Meu Deus Tentou puxar a capa Não saiu o bala Não saiu o bala de novo Meu Deus Tá bugando tudo O Alpha Tá apavorado Não sabe se vai morrer O Platinha Parece que joga bem Ah, já tentou puxar a capa Não foi Platinha Do céu Meu Deus Já pega o Ativa o aloquezinho Acelera Bem acelera Muito acelera Não adianta correr Platinha O Alpha vai ruxar em você Rapaz Meu Deus Ele está ali ainda Eu já sei Corrido Meu Deus Socorro Vai Socorro Platinha Não morreu com a bosta Já vem um amigo dele ali Eu sabia que tinha mais um Não é possível O Alpha vai ruxar em você Não adianta querer correr Platinha O Alpha vai te ruxar Vai Minha cabeça Platinha Morreu com a bosta É isso Puxou Morreu Mas pelo menos Não morreu igual Covarde Não adianta ficar Se escondendo Você ia morrer De qualquer forma Morreu no top 7 Ganhou ponto pra caramba Na próxima Morreu com Com o gelo na mão Então na próxima Já sabe Joga um gelinho Dá um tiro Joga um gelo Viu com o cara Bom Pega a cor Joga um gelo E pega a cor Certo Se você jogou Pegou Está atrás de alguma coisa Nunca fica com esse negócio Ah vai dar tempo De pegar a cor Cara Nunca dá tempo Você toma um tiro Próximo é cara Não adianta Não dá tempo Cadê você Platinha Sei que você está aí Platinha Então velho Você está com o gelo na mão Cara Não importa Se tem uma árvore do seu lado Joga o gelo Joga o gelo Na frente Joga já logo Outra atrás Se tiver muito Não adianta ter Dó de gelo Você toma a costa E aí não dá tempo De jogar o gelo E morre igual bosta Ó Vamos fazer Estamos no solo Versus duo aqui Eu voltei para o Platina Para poder me vingar Dos Platinas Quando eu não fui pegar Começa um Platinha Mas um Platina Cara Aquele era literalmente Um Platina Tem que puxar o Capa Ai minha cabeça Platinha Está de capa 3 Está tudo Meu Deus do céu Cadê você Onde é que vai Platinha Que isso Eu não puxou o Capa Será Está cabida Meu Deus Alva Mata lá Com outra escada Meu Deus Tem outro Rucana que já tocou Finaliza ele Alva Não adianta querer correr Platina Eu sei que você está aí Você Mandou o seu amigo Ruxar E saiu correndo Rapaz Que amigo é esse Meu Deus Platina Onde você foi Platina Volta pro lobby Ruxar bem aqui Esse Platininha Ele mandou o amigo Ele ruxar Vai amigo Ruxa 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 Aí quando ele caiu O outro saiu correndo Se ele estivesse vindo Ajudado o outro Ele teria me matado Mas não Abandonou o amigo Mandou Deu coragem pro amigo Mandou Vai ruxar Deu a coragem pro cara E aí Abandonou Deu a porta E assim é a sua vida Platininha Os seus próprios amigos Vão te dar as costas Quando você mais precisar E como eu já disse Você tem que estar Preparado Opa Cadê você Platina Eu sei que você está Nessa casa aí Você tem que puxar o capa Não foi 20 De 20 e 40 Não Mas 20 Mas minhas contas Já foi mais de 20 Já foi mais de 60 Já coloco a mina aqui Porque eu sei que tem alguém Aqui em cima dessa casa E vai querer pular a janela Vai morrer na mina Igual bosta Platina Joga pra Ó a bomba Ó a bomba Ó Errei Deu certo Ah moleque Aí sim Platina Uhul Errei a bomba E ainda acertei Errei mas acertei A bomba caiu em cima dele Ó Joga o gelinho pra lutar Pra não ter medo Ele não tem Olha o tanto de gelo Meu Deus Platina Eu acho que não ia dar tempo Jogadilha Ia morrer de qualquer forma Joguei errado Mas caiu Joguei errado Mas caiu certo Opa Cadê você Platina Cadê você Não vou tentar clicar Não foi Meu Deus Está muito longe Alfa Vamos mais pra frente Vamos rushando Meu Deus Ai Que porra de arma que é essa Será que é a WM Meu Deus Arrancou 150 Ah tem dois ali Vou tentar roubar aqui Não deu Cadê você Platina Opa Joga outro Outro gelinho aqui Ia jogar mais pra frente Mas se tivesse jogado mais pra frente Ele ia morrer Ai minha cabeça Alfa Puxou o capa Platininha Meu Deus do céu E agora eu vou te matar Platininha Não vai puxar o capa Não foi Joga o gelinho Alfa Tenta puxar Tem que avançar na safe Agora Meu Deus do céu A safe É minha maior inimiga Meu Deus do céu Safe Não me mata Por favor Mata logo Joga-se Platina Platininha você vai morrer Você vai morrer igual a bosta Platina A bomba Eu vou jogar a bombinha aí Platina Usa kit Magic Usa kit A bomba A bomba A bomba A bomba A bomba A bomba Platina A bomba Morreu da bosta Haha Uia Deixa o like Platina Compartilha com seus amigos E se inscreve no canal Se inscreve no canal Então é isso aí Esse é o vídeo de hoje galera Voltei Platina pra me vingar Do Platininha né Que quando eu fui pegar a Messa Eu morri com Platina Literalmente o Platina Me deixou por um ponto Cara Mais um ponto Fiquei com 3199 Mais um pegava o Messa Então é isso aí Se inscreve no canal E valeu Tchau Obrigado Fui Tchau